Vamos continuar! Levantando! Estamos indo! Onde tem que põe o sofá, motor? São dos hogares! Vamos pronunciar nisso! A-E-I-O-U! 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 Tá, então tudo bem! Vamos mergulhar fundo! Olá! Alho caiaaaaaa! Deixa pra lá! Agora, vamos ter uma aula prática em algo! Eu vou corretindo enquanto vocês comem! Comecem! Não estavam prestando atenção! Não ouviram nada do teu palco! Não estáis contando nada do que eu estou dizendo! É claro que estamos!